O homicídio foi registrado nesta noite na cidade de Tumbiaraqui em um estabelecimento comercial nos cruzamentos da Avenida Modéstia de Carvalho com a rua Pio 12. As informações que chegam é que o elemento estava armado com um revólver calibre 22 e tentaria realizar um assalto nesta farmácia quando foi alvejado. A polícia militar rapidamente foi acionada e esteve no local isolando toda a área. Um cidadão aí que veio para fazer um assalto aqui nesta farmácia e já estava no ocorrido do assalto aí, houve um disparo de arma de fogo onde ele foi alvejado e veio a obra no local. O segundo perito foi o alvejado nas costas. Ele estava sozinho? Estava sozinho, dentro da farmácia estava sozinho. Agora se tinha alguém aqui por fora, do lado de fora, dando cobertura, nós não sabemos. O elemento foi identificado? Foi identificado. O nome dele chama Douglas. A polícia militar já sabe, já tem informação se ele tem passagem pela polícia? Não, aí vai ser checado, né? A minha equipe vai checar lá no nosso sistema, lá, para conferir direitinho, para ver se ele tem passagem, vai passar e vai ser colocado no boletim de ocorrência. Já foi identificado quem seria o autor dos disparos? Não. Não tem identificação, né? Segundo o pessoal da farmácia lá, tinha mais gente, mais clientes na farmácia, né? Eles só escutaram os disparos de arma de fogo. Foi a hora que o camarada caiu lá no solo e já veio a obra. A minha equipe vai lavrar o boletim de ocorrência e vai encaminhar para o delegado. Aí já cabe aí a autoridade competente que vai dar continuidade nas investigações. A gente tem um assalto que acabou dando errado, né? Mas poderia ser o contrário. É, poderia ser o contrário, né? Essa pessoa que alvejou, né? Ele estava fazendo, fez a coisa consciente, né? Nem todos os assaltos dá certo. Sempre a gente frisa para os clientes, os proprietários de loja não reagir. Não reagir. Então essa pessoa que reagiu, sabia o que estava fazendo, né? E teve êxito, né? Então o meliante, nessa aí, ele perdeu. A Polícia Militar tem informações, se ele é de Tumbiara, que chega informações que o elemento seria de Uberlândia. Confere? Ah, com certeza. É igual eu falei para vocês, né? Vai ser checado o sistema, né? Se ele é daqui da nossa cidade, né? Ou de fora também, que... Está vindo muitas pessoas de fora, né? Pode, talvez, ser de outra cidade para estar fazendo ganho aqui na nossa cidade. Dessa vez não teve jeito. Casinha caiu. Com certeza. Casinha para ele caiu.